E aí 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 Que ele mandou as espaldas. Chegou a galã. Ele entrou um bathe a bird. Ele ela está em uma cadeira? Lâga, ele veio para lá. Ele até as espaldas. Eu já aprendi. Por isso, que é o Adigashava? Ele estava até a changana. 스�hto isso ainda quer em changanaram. Ele estava chegando a partida de bármuda triângula. É isso mesmo, no tempo. Entrou a Adigashava tinha uma indicação? Aqui você tinha um Mathe. Aqui há um appareil com um minuto. Aqui está você bem. Aqui há um Anandasy, um aluguel, um do que sube em sangra karana, um nome natural, o Kereutu Vishwa, um nome do sube em um ala. , ele tem um alisado a vida agora? Sim. Um alíado a vida real ou um para um avivamento. Não, um ala sandra. Ele não conhecia os detalhes. Mas depois dizem que ele está falando sobre isso, ele não tem dúvida que o corpo não é. Mas ele não tem dúvida que o corpo não tem sido realizada por uma pessoa com a família. Não é? Ele não tem dúvida que ele não fazia. Ele não tem que fazer isso. Ele não tem que deixar a pessoa com uma coisa que eu me fazia. Ele não tem que deixar que iria. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL